Fala aí pessoal, tudo em paz aí com vocês? Hoje eu venho trazer o resultado das pimentas malagueta completando 16 dias de vida hoje. Pra quem não viu plantando elas na semente, aperta nesse card aqui em cima que vocês vão ver a técnica que eu usei aí pra ter esse resultado. Elas germinaram com 5 dias e hoje elas estão assim ó. Vocês podem ver que elas estão bem verdinha, bem forte, sinal de que vai dar umas mudas boas, vai dar uma boa produção de pimenta. E o vídeo era só pra mostrar o resultado pra vocês, pra quem tá acompanhando. Esse aqui é o vídeo 2 e é isso aí galera. Assim que elas estiverem prontas, daqui 20 dias eu vou plantar elas no local definitivo, aí eu faço o vídeo 3. Valeu galera, até o próximo vídeo.